E aí cara do canal do Nick, beleza? Olha lá hein, vou trazer pra vocês aqui um purse de conche Tá saindo bastante, é legal, eu gosto de fazer Eu já mostrei vídeo aqui ensinando Então já se inscreve no canal que isso me ajuda bastante Esmaga o like e... Você vai assistindo o vídeo aí! Transcrição e Legendas por QTSS E aí galera, chegamos a mais um Final de vídeo, e aí gostaram? Então se inscreve nas redes sociais que vai aparecer aqui Você vai deixando aquele joinha que me ajuda bastante Vai lá no meu Instagram, comenta na última foto No último vídeo, dá lá sua satisfação Divulga minhas redes sociais pra galera Vamos fazer esse canal bombar Vamos subir lá no áudio, lá tentar ser Os top 5 aí do Ramo do Bunny Prince, tá bom? Galera, um abraço, falou e fui! Tchau! Tchau! Tchau!